Ainda falando de saúde, para se adequar às regras internacionais de doadores de medula óssea, o Brasil reduziu para 35 anos a idade limite para o cadastro de voluntários. E novos exames genéticos foram acrescentados para ajudar a encontrar as pessoas compatíveis. O limite de idade para cadastro de doação de medula óssea passa de 55 para 35 anos. Os interessados podem fazer o cadastro em qualquer remocentro. As chances de sucesso são maiores com o doador mais jovem. Evidências científicas já demonstram que quanto mais jovem o doador, melhor o resultado do transplante para o paciente. Todos os dados dos voluntários são armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o terceiro maior cadastro do mundo, com quase 5 milhões e 400 mil candidatos. E a partir de agora, quem se inscrever no Redome vai passar por exames genéticos mais avançados, o que deve aumentar a chance de localização de doadores e pacientes compatíveis. A partir do momento que os doadores são cadastrados com uma atifagem mais completa, eu já vou poder saber de início se aquele doador realmente é compatível. E isso acelera então o processo de identificação e consequentemente de transplante. No ano passado, foram realizados no Brasil 279 transplantes de medula óssea. E neste ano, já ocorreram 146. Mas a busca por doadores compatíveis ainda é grande. 850 pacientes aguardam na fila uma oportunidade. Após oito anos de espera, Igor encontrou um doador. Quando eu completei 16 anos, encontraram um doador compatível. E com isso, graças a Deus, encontramos dentro do banco de doadores, que foi essencial no meu processo de cura, uma doadora.